Osso! Vocês vão ver um exercício que, na verdade, é o Réan Shodan, com interrupção entre as transições das bases, onde eu incluo a base Kukutsu, a base Kibadat, de uma maneira lenta. E aí, em todos os giros, também eu faço uma interrupção na base, no movimento das pernas, justamente para me dar conta de como eu estou, como meu corpo está situado, se está em equilíbrio, se a minha coluna está ereta, e na hora, então, do giro, a minha coluna funciona como um eixo. Tudo isso visa, justamente, trabalhar o quê? A tensão. Ou seja, o Zan Shin é de você perceber o movimento, a sua respiração, o corpo que se movimenta na transição de uma base para a outra. Então, tudo isso é importante exercitar. Não é só treinar com velocidade, executar o catar com potência, com quimia velocidade. É importante, de vez em quando, fazer um exercício desse. E eu te garanto que, se você fizer cinco, mas bem feito mesmo, você vai sentir os músculos das pernas e até, com certeza, vai se cansar. Porque esse exercício exige muito, exige a concentração e exige a perfeição nos fundamentos. Osso. Espirso. 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 Amém. 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 Amém.